O repórter Senado conta a história dos 25 anos das eleições diretas no Brasil. O programa relembra a campanha das diretas já e curiosidades da eleição presidencial de 1989, que teve 22 chapas e foi um marco para o país. A repórter Glauciene Lara mostra as mudanças na economia, na política e na legislação eleitoral. O papel da televisão e das novas mídias sociais nas campanhas eleitorais de 2014 também estão em destaque no programa, que discute ainda o desinteresse e o papel do jovem brasileiro no processo político. Até a polícia naquele tempo era muito enjoada, né? A gente tinha maior medo de sair na rua, quando a gente estava desempregado. Na época foi o Tancredo Neves e a gente pensou assim, nossa, agora vai mudar. Sou muito desacreditado da polícia. Três gerações que se encontram na história do país e das eleições. 1989 tem um significado especial para esta família. Foi quando o Rodrigo nasceu, a mãe dele, Raquel, votou para presidente da república pela primeira vez e o avô Moisés voltou às urnas para escolher o presidente depois de mais de 20 anos de ditadura militar. A gente tem aquela emoção, né? De votar com a pessoa que a gente quer, né? Para nós foi um marco muito importante. A esperança, né? De melhorar, né? O país. Quer dizer, 29 anos sem eleição para presidente. Então foi um grande teste da redemocratização. O cientista político e professor da Universidade de Brasília, David Flescher, lembra do interesse da imprensa internacional nas eleições de 89. Era um evento muito importante para o Brasil, para a América Latina, para a América do Sul. Então a cobertura tinha jornalistas do mundo inteiro. Os brasileiros queriam eleições diretas já em 84. Vamos lá, direta! Direta! Um, duas, três, quatro, cinco, 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 seis, dois, três, 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 um presidente do Brasil! Diretas já e eu quero votar para presidente eram as palavras de ordem da campanha. Todos os filhos destes solos és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mas a emenda Dante de Oliveira não conseguiu o número mínimo de votos na Câmara dos Deputados. Faltou uns dois terços. Acho que faltou uns 30 votos para alcançar os dois terços na Câmara. Mas provavelmente se tivesse sido aprovado na Câmara, teria sido derrubado no Senado. Não deu em 84? Ficou para 89. A eleição, realizada há 25 anos, foi um marco na história do país. Não só porque foi a primeira direta do período democrático para presidente da República. Teve também novas regras eleitorais fixadas pela Constituição de 88. Abriu o voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos. Também a Constituição de 88 permitiu que o analfabeto votasse. No lugar de batalha, em 10 anos 60. Outra particularidade, uma eleição solteira só para presidente, com 22 candidatos. Então, essa pulverização de candidato. E havia muito mais destaque para aquele que se elege, a televisão, o rádio. Naquela época era mais fácil você pedir o registro provisório de um partido. Então, era uma grande chance de promover e mobilizar seu partido. Pela primeira vez, os 82 milhões de eleitores votaram numa chapa, formada por presidente e vice. O vice foi, no passado, separado. Jango, por exemplo, que se elege contra o pessoal de Jânio. Entre os candidatos, nomes ainda presentes na política brasileira. Colos Lula Roberto Freire Fernando Gabeira Guilherme Afif Ronaldo Caiado E até o empresário e apresentador de TV, Silvio Santos. A propaganda na televisão, muito bem feita, ele subiu igual um foguete nas pesquisas. Até outro passou Lula e Collor. Mas o TSR empugnou a candidatura dele. Figuras históricas da política brasileira também se candidataram, como Leonel Brizola E o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. No dia 15 de novembro, os candidatos mais votados foram Collor, Lula e Brizola. Eram os três que batiam mais fortemente contra o governo Sarney. Não era difícil, porque a inflação estava andando 90% por mês. Um mês depois, Collor e Lula disputaram o segundo turno, em 17 de dezembro. O confronto entre os dois mais votados era outra novidade das eleições de 89. É algo que vem com essa ideia de que aquele que seja eleito, seja eleito com uma legitimidade maior. Collor venceu com 53% dos votos válidos. Lula teve 47%. Nós vimos um candidato jovem e ele estava vindo mesmo com uma intenção muito boa, que era uma intenção de modificar. A televisão teve um papel decisivo no resultado. Primeiramente, em 89, a única forma de comunicação de massa que existia era a televisão. Além disso, em 89, nós tínhamos uma realidade onde a própria propaganda política, ou marketing político democrático, era uma novidade no país. Então as pessoas não entendiam muito bem como fazer essa campanha democrática, utilizando o rádio e a televisão, sem as amarras da ditadura. Todas as propagandas do Collor na televisão eram de altíssimo nível técnico, que o brasileiro não tinha visto ainda, nem os marqueteiros brasileiros normais tinham visto. Mas a televisão foi muito importante. Os debates também foram muito importantes, no primeiro e também no segundo turno. Os desafios para o novo presidente eram imensos. Em 89, o país de 147 milhões de habitantes atravessava uma crise econômica, com inflação de mais de mil por cento ao ano. Eu sou daquela época ainda que tinha a inflação muito alta. Ter um carro zero era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. Hoje a pessoa começa a trabalhar com um ano, ela pode comprar um carro. Muita coisa mudou, outras nem tanto. A saúde é um caos, isso nunca mudou. O filho, Rodrigo, não percebe tantas mudanças. Sei que o Brasil vem crescendo bastante, realmente isso ninguém pode negar. Só que eu acredito que ele está crescendo, mas está crescendo para os outros, e não para o Brasil. Rodrigo é de uma geração que já não acredita na política e nos políticos. A gente está vivendo num mundo onde a cabeça deles não está acompanhando a nossa. E que vota por obrigação. Sou muito desacreditado da política, então só tirei quando fui obrigado mesmo. O avô Moisés, de 88 anos, que já viveu duas ditaduras, faz questão de participar das eleições. Eu votei no Eurico Gartar Dutra, e no Juscelino Kubitschek, no Getúlio Vargas, depois que ele saiu da ditadura, ele candidatou uma vez ainda. Acho importante a gente ainda votar. Mesmo com opiniões diferentes e até opostas, a esperança da família Reis está na juventude. Eu acredito na renovação, em novos políticos, pessoas com outros pensamentos. O jovem hoje tem outra cabeça, então ele não pode desistir. É ele que tem nas mãos a mudança. Eu não perdi ainda a esperança. No próximo bloco, as mudanças no país, nas eleições e nas campanhas eleitorais nos últimos 25 anos. E uma pesquisa retrata o desinteresse do jovem brasileiro pela política. O repórter Senado volta em instantes. Até já. Em 2014, as redes sociais tiveram um papel importante nas campanhas eleitorais. Outros aspectos das eleições e da vida política brasileira também mudaram desde a primeira votação direta, em 1989. Estabilidade econômica e democrática são as marcas do Brasil dos últimos 25 anos. Passamos por momentos complexos, como o impeachment e várias denúncias em termos de corrupção. Mas é claro que as regras do jogo se mantiveram e nós estamos vivendo uma ordem democrática estável. De 89 até hoje, a população ganhou cerca de 60 milhões de brasileiros. O eleitorado também. Foi de 82 para 142 milhões. E os desafios, é claro, aumentaram. Saúde, educação, segurança, transporte. De promessa o brasileiro está cansado. Mudanças na economia, na população, na sociedade e na forma de votar. Em 96, a justiça eleitoral começou a substituir as cédulas de papel pela urna eletrônica. As eleições municipais do ano 2000 foram as primeiras totalmente informatizadas. Hoje, a tecnologia chega a todo o país em diversos meios de transporte. De avião, de barco e até de búfalo, na ilha de Marajó, no Pará. Moradora da ilha, dona Raimunda, trabalhou em cinco eleições. Entre elas, a primeira da urna eletrônica no local. É muito tranquila. E é muito mais rápido. Mudou muito. Porque hoje você é tudo digital. E antes não, era tudo na caneta. A eleição de 2014 teve a apuração mais rápida da história. No primeiro turno, 56 minutos depois do fim da votação, com 91% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os nomes que disputam a presidência no segundo turno. Dilma Rousseff e Aécio Neves. Este ano, o primeiro turno, tivemos aí uma hora a menos em relação às eleições gerais de 2010. Nos últimos 25 anos, a lei eleitoral também mudou. Nós progredimos bastante. Houve a emenda da reeleição para permitir a reeleição de governadores, presidentes e prefeitos, a partir de 98. Cotas para mulheres, para deputadas. Eu acho que precisa ser reexaminado, porque, na verdade, é uma vantagem muito grande para quem já está ocupando um cargo em detrimento daqueles outros que, eventualmente, venham a participar. Mas a reforma política ainda é uma promessa. Vemos várias tentativas de reforma política no Brasil, desde a Constituinte de 1988. E eu chamo isso da história sem fim. O jogador querer mudar as regras do jogo, no jogo que estão ganhando, seria difícil. Isso parte, fundamentalmente, de uma pressão da sociedade civil nessa direção. Na vida, no esporte, na campanha eleitoral, a vitória só é justa se a disputa for igual. O secretário-geral da ONG, Contas Abertas, defende uma reforma política que acabe com doações de empresas a campanhas eleitorais. Para cada um real investido, elas recebem R$ 8,50 em contratos públicos. Então, é uma relação extremamente rentável para as empresas e compensa elas investirem cada vez mais. Segundo dados da ONG Transparência Brasil, o custo das campanhas cresce a cada ano. Aumentou quase seis vezes nos últimos dez anos. E na eleição de 2012, ultrapassou os R$ 4,5 bilhões. Gil Castelo Branco acredita que este ano o valor será ainda maior. Ele sugere fixar um limite máximo para as campanhas. Se algum deles tivesse uma campanha exuberante, isso seria denunciado até mesmo pelos seus adversários, que estão sabendo da dificuldade de fazer uma campanha com aquele recurso. Parte dos recursos da campanha vai para a produção de programas eleitorais no rádio e na TV. Quando se monta uma estrutura de TV para programa eleitoral, essa estrutura logicamente e obviamente é uma estrutura de grande qualidade e consequentemente de um valor, de um custo que faça jus a essa qualidade. O que nós passamos a ter é uma embalagem muito bonita e nem sempre o conteúdo tem essa mesma qualidade. Hoje, nós temos 20 milhões de lares que têm TV por assinatura e que não transmitem o programa eleitoral. Então a tendência é que você tenha uma diminuição cada vez mais da população assistindo esses programas eleitorais. Na virada do século XX para o XXI, o rádio e a TV têm que dividir espaço e dinheiro com a internet, que transformou as campanhas eleitorais. No Brasil, mais da metade da população usa a internet. Os jovens são os mais conectados e as redes sociais os sites mais acessados. 26% dos brasileiros entram na rede pelo celular, número que cresce a cada ano. E 74% das pessoas que têm smartphone usam o aplicativo WhatsApp de mensagens instantâneas. De olho nesses números, candidatos e marqueteiros já sabem, não dá para fazer campanha eleitoral fora da internet e das redes móveis. Você deixar de lado as plataformas sociais é você deixar de se comunicar com um grupo grande de pessoas. Ao contrário do que acontece na televisão, onde a informação vem pronta e você não tem como interagir, na internet não. Você pode buscar essa informação, checar a informação, inclusive dialogar muitas vezes com o candidato. A internet trouxe mais transparência. As formas de se buscar, né, ou se localizar esses atos de corrupção ficou mais fácil. No mundo do marketing político, 2010 ficou conhecida como a eleição das redes sociais. Em 2014, a do WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, acho que veio em 2014 para agregar, de uma maneira interessante, até pela questão da mobilidade, uma nova maneira de se comunicar. Eu recebo uma notícia, uma informação política de um grupo ou de uma pessoa e eu posso repassar isso a outros grupos, que podem ser repassados a outros grupos. Então você tem sim uma possibilidade de acessar um número significativo de pessoas a partir de uma única informação. A febre do WhatsApp são os memes, imagens geralmente engraçadas, que se propagam nas redes móveis. Até pela tradição do humor no Brasil, de uma sociedade mais, vamos dizer, alegre na forma de tratar os seus problemas, as questões de humor fazem mais sucesso do que o debate sério. Às vezes engraçado, às vezes é falando sério mesmo para saber as opiniões de outros. Vejo mais para usar como humor mesmo. O diferencial mesmo, que eu acho, é essa produção de conteúdo específico, respeitando as características técnicas, mas principalmente comportamentais de cada plataforma. A campanha digital também é um esforço de se aproximar dos jovens. A gente vê que muitas vezes soa forçado esses sites de política quando eles falam com jovens. Mas os consultores políticos alertam. A internet também tem suas desvantagens. Muitas pessoas, muitos políticos mal intencionados, usam de expediente de criar boatos, de criar mentiras sobre os opositores. E as pessoas que não checam essa informação, inocentemente, multiplicam muitas vezes uma informação que não é verdadeira. Os comitês de crise das campanhas, eles têm que ser mais atuantes e trabalhar 24 horas por dia, porque essa demanda, ela entra muito facilmente através das redes sociais. Apesar do crescimento da internet, quando se fala em campanha no Brasil, a televisão ainda é o veículo mais importante. E a audiência dos debates é muito maior do que o do horário gratuito. O horário gratuito, a audiência é muito baixa, uns 12, 13%. É lógico que muita gente migrou o consumo de informação para outras plataformas, principalmente as plataformas de internet. Mas eu acredito que ainda a TV tenha, sim, um papel bastante importante dentro desse processo. As proporcionais para deputado, elas são campanhas que não têm quase acesso à televisão. O tempo de televisão é muito pequeno. Então, com isso, o foco dessas campanhas se volta para a parte gráfica e também muito para a internet. Não basta fazer só TV, não basta fazer só redes. O ideal é que você tenha uma comunicação verdadeiramente integrada entre essas duas pontas. Jovens com perfis e idades diferentes mostram um desencanto com a política, que não é um tema presente no currículo das escolas. E uma pesquisa da Universidade de Brasília revela os motivos dessa descrença. Eles são a esperança dos adultos, mas muitos jovens já não têm esperança. Está tudo muito corrompido, está tudo muito desgastado. A política hoje está meio desacreditada. Postos de saúde sem médico, policiamento sem polícia. Acontece muita coisa ruim que acaba meio que desqualificando todas as coisas boas que acontecem. Eu tenho esperança melhor ainda. Eu acredito que o Brasil tem a chance de melhorar no momento da conscientização do povo chegar lá. Este ano, um terço dos eleitores tem entre 16 e 34 anos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Essa faixa etária é a que mais revela descaso, desconfiança, desgosto com a política, expressos das mais diversas formas. Em junho do ano passado, cerca de 3 milhões de pessoas protestaram nas ruas. Na era da tecnologia, tem também o protesto pela internet, o chamado ativismo de sofá. Já nas eleições, a manifestação é nas urnas. Abstenções, votos de protesto, por obrigação, votos em branco ou nulo. Renata e Rodrigo levantaram essa bandeira nas eleições deste ano. De São Paulo, eles falaram com a gente por Skype. Não dá para negar totalmente as instituições, mas é preciso apontar o quanto as pessoas brasileiras estão falidas. Por que estão falidas? Porque se dirigem sempre aos interesses de poucos. As pessoas, então, acreditam no sistema democrático no qual a gente vive e constantemente se deparam com esses escândalos e com a própria ineficiência absoluta desse sistema em atender às demandas mínimas delas. Os dois fazem parte da frente pelo voto nulo, que começou na Grande São Paulo. A gente da frente do voto nulo não tem ilusão de que é possível anular as eleições com o voto nulo. O voto nulo se relaciona para a gente com a política, pensando nessa política que vai para além das urnas, para além do voto. Votos nulos e brancos aumentaram para 10% nesta eleição, contra 7% em 2010. Mas esse número já chegou a 19% na eleição de 94, o maior percentual de brancos e nulos desde a redemocratização. O descrédito com a política alcança até mesmo grupos que costumam ser mais politizados, como os universitários. Foi o que comprovou a professora Débora Messenberg, da Universidade de Brasília, numa pesquisa feita com estudantes de 41 cursos de graduação. Eles têm um conhecimento mais sofisticado, no sentido, se a gente for ver a média da população de uma forma geral, da importância das instituições. Isso não se reflete numa participação política mais ativa. 87% dos entrevistados não participam de nenhuma associação, movimento social ou partido político, por desinteresse, falta de tempo ou de identificação com essas instituições. Muitos escândalos. Parece que todos os políticos são iguais. 80% dos estudantes estão insatisfeitos com a democracia no Brasil, apesar de acharem que o regime democrático ainda é a melhor forma de governo. Eu acredito que existam bons políticos, sim. É por isso que as coisas andam, alguns planos surgiram. Eles sentem essa necessidade imediata de resultados. As respostas que as instituições formais da política vêm dando, elas não só são lentas, como muito pouco produtivas de fato. Mas a pesquisa também revela que a discussão sobre política faz parte do cotidiano da maioria dos estudantes. Eu acho muito interessante a gente discutir, principalmente agora em ano de eleição. Os jovens se afastam das instituições, mas participam de protestos e abaixo-assinados. 56% estiveram nas jornadas de junho do ano passado. Elas mostraram que existe um incômodo. O que a gente percebeu, após jornadas de junho, é que houve uma necessidade até dos nossos poderes de dar algum tipo de resposta. Mas o que a gente percebe também é que a própria sociedade civil não continuou na pressão em relação ao Estado. Ora, qualquer poder, ele se move em função de pressão. Esse é um processo contínuo de aprendizado cívico. Que as eleições, elas são um momento particularmente importante para esse aprendizado. Importância reconhecida entre os jovens. 72% dos universitários não deixariam de votar se não fossem obrigados. Eles acreditam que o voto é um instrumento de mudança social e exercício da cidadania. O estudo também mostra que 88% dos entrevistados reconhecem que a participação política é necessária para a democracia no país. Eles participariam de forma mais intensa se houvesse políticos e partidos com propostas sérias, mudanças, compreensão do sistema político, transparência e menos corrupção. Tem muita gente já que não aguenta falar sobre isso. Para quem acha que o político que rouba mas faz ainda é tolerado, não foi o que mostrou a pesquisa. Mais de 90% dos estudantes reprovam esse tipo de atitude. De acordo com a coordenadora do estudo, os jovens brasileiros não estão sozinhos no descrédito com a política. É um fenômeno mundial. Em várias partes do mundo, a política institucional tradicional, ela vem sendo desacreditada. E será que dá para reverter esse processo? Acho que trazendo o debate para dentro das escolas, né? Acredito numa sociedade civil participante que não depende só de partidos ou só de pessoas em específico, instituições, organizações. Débora Messenberg acredita na educação cívica como solução de longo prazo. Pensar numa educação como um instrumento de democracia, né? Que pudesse vir a ativar esse interesse dos nossos jovens para a participação política. Mesma opinião tem o professor de sociologia do ensino médio, Leandro Graz. A escola fala pouco de política. O currículo escolar contempla pouco a cidadania, os assuntos importantes para a vida social. O professor criou o projeto Quintas Políticas numa escola de ensino médio em Brasília. Foram oito encontros sobre a lei eleitoral, cargos eletivos, os desafios do país e até um debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. A gente conseguiu sim dar a todos eles uma nova perspectiva, uma nova visão desses assuntos da política institucional brasileira. A participação dos estudantes era voluntária. Um terço dos matriculados no ensino médio foi aos debates. Nós conversamos com sete alunos do terceiro ano que estiveram nos eventos. É assim, uma iniciativa bem bacana porque na escola a gente não tem a matéria de estudar mesmo política. Acho que a gente não tem muitas oportunidades para debater e para realmente formar uma opinião sobre isso. Foi uma boa forma de conscientização também, né, principalmente para quem vai votar agora. O voto é uma questão muito importante para a gente não levar a sério. O grupo de adolescentes mostra que entende muito de política. Política é o que nem o ar. A gente não pode enxergar, a gente não vê, mas ele existe. E se algum dia ela some, a nossa sociedade some e tudo mergulha dentro de um caos. Tem muita gente que fala, eu não gosto de política, eu não me interesso por política. E assim, muitas vezes sem nem conhecer, porque política é muito parte de você na sociedade. Tem outros jovens também completamente do outro lado, engajados, participando de partidos, sempre comentando sobre os assuntos e fatos. Essa geração, ela está sim conectada politicamente. De outros modos, eles estão nas redes sociais, eles estão atentos, estão compartilhando as informações. Talvez eles estejam dando sinal de que é preciso mudar a forma de fazer política. Os estudantes têm entre 16 e 18 anos e vão às urnas pela primeira vez. E vocês acham que depois disso vocês estão mais preparados para votar? Com certeza. A maioria ainda não é obrigada a votar, mas não abre mão desse direito. Eu tinha uma angústia por não ter o título de eleitor. Eu quero votar nos meus representantes sem ficar dependendo das outras pessoas. Querem votar mesmo quando não se sentem representados. Ninguém sente que tem alguém com as mesmas ideias que essa pessoa. Nem todos os jovens têm essa disposição. O número de eleitores de 16 e 17 anos caiu nestas eleições. Em 2010, eles eram 1,76% do total. Em 2014, são 1,17%. A gente se revolta, faz manifestações, mas no final nada mudou. Então, eu acho que eu não quero gastar o meu voto agora. Sejam mais descrentes ou engajados, mais ou menos radicais, o que todos os jovens têm em comum é o desejo de mudança. A mudança na política é um processo. As instituições são feitas para se manterem. Por isso, o povo tem que mudar. Para começar essa coisa de o poder do povo, você simplesmente o voto. O voto é um dos muitos poderes que o povo deveria ter. É através da política que nós vamos mudar o país. Se não se achar representado por aquele candidato, a gente pode ir lá reivindicar e falar, não, não queremos mais você. Entendeu? Então, acho que a gente está descobrindo esse poder agora. Então, vai ser muito melhor. O Repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso portal na internet, no www.senado.leg.br.tv. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto